O Seu Público Foi morar no Ribeirão A garota que eu adoro Mora no meu coração O sapo pulou Rio abaixo ele desceu A menina que eu amo Foi cair nos braços meus Eu dei um beijinho nela E senti o seu calor Você agora está presa Na corrente do amor Outra vez Eu dei um beijinho nela E senti o seu calor E agora Você agora está presa Na corrente do amor O sapo pulou Foi morar no Ribeirão A garota que eu adoro Mora no meu coração O sapo pulou Rio abaixo ele desceu A menina que eu amo Foi cair nos braços meus Eu dei um beijinho nela E senti o seu calor E agora Você agora está presa Na corrente do amor Outra vez Eu dei um beijinho nela E senti o seu calor Você agora está presa Na corrente do amor Eu dei um beijinho nela E senti o seu calor Você agora está presa Na corrente do amor Eu dei um beijinho nela 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 Eu dei um beijinho nela